Eu gostaria de apresentar para vocês um projeto de altcoin que eu acredito que tem bastante potencial aqui de longo prazo. E esse projeto é o OVR, ou Over the Reality, pessoal. Eu vou explicar aqui esse projeto, como ele funciona, qual o potencial que ele tem, inclusive fazer aqui uma estimativa, uma previsão de preço, tá bom? Mas antes de mais nada aqui, só uns recados importantes para todo mundo que está assistindo esse vídeo. O primeiro recado é que eu comprei esse projeto aqui muito barato, quando ele estava valendo aqui cerca de 20 centavos, comprei uma sacola aqui grande de tokens, tá? Então, eu aconselho você pesquisar esse projeto aqui, não só seguir o que eu estou falando nesse vídeo, faça sua própria pesquisa, tá bom? Porque senão eu vou receber uma ligação aqui sabendo que você comprou sem pesquisar e vou fazer um dump aí em cima de você, tá bom? E o segundo aviso também, pessoal, é que esse vídeo aqui é um vídeo patrocinado. Contudo, eu entrei em contato com a equipe do OVR porque eu gosto do projeto, tá? Eu queria conectar eles com algumas pessoas que eu conheço, que trabalham com esse tipo de tecnologia, inclusive até DJs que eu conheço que poderiam usar a plataforma para fazer shows. Então, eles gostaram do meu canal e me ofereceram aqui dar um suporte no canal, tá? Então, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo mais detalhes, tá bom? Então, vamos entrar aqui para o vídeo, vou explicar para vocês esse projeto, tá? Então, OVR aqui, que é uma... Eles criaram aqui praticamente um mundo paralelo, tá, pessoal? Já tem alguns projetos de blockchain nesse segmento aqui, como a The Central Land, tá? Mas é um projeto um pouquinho diferente porque ele vai usar aqui o mundo que a gente está hoje, né? Você vai poder comprar terra no mundo que a gente está hoje aqui, você fazer construções, construir aqui uma realidade aumentada, né? E, com isso, valorizar a terra, inclusive, fazer com que você possa vender ela no mercado, né? Com valor acima do que você comprou. Então, essa é a ideia. Você pode ganhar pelo token, né? Que vai subir de preço, mas também comprando aqui, né? Overland, que eu vou explicar daqui a pouquinho como funciona. E com a valorização dessa terra, você pode depois vender, tá bom? Então, pessoal, esse projeto aqui, ele é muito interessante porque, quando eu vi esse projeto, ele tem um white paper, tem um time, tem um produto já funcionando, tá? Tem um aplicativo, você pode usar esse projeto, esse aplicativo agora mesmo. Você vai aqui na Google Play ou na App Store, você pode baixar para usar e ver como funciona. Eu fiquei muito impressionado, tá? É uma aplicação muito bacana para o blockchain. E aqui, pessoal, basicamente, você pode, então, comprar terrenos aqui. Você pode ver que no mundo tem vários terrenos aqui sendo vendidos, né? Funciona por forma de leilão. Então, você vai lá no terreno, você dá uma oferta. E as pessoas, se ninguém ofertar alguma coisa maior, você compra o seu terreno. E, com isso, você pode montar. Enfim, eles estão lançando em breve o SDK para você poder construir coisas. Então, é muito interessante mesmo. Você serve para várias aplicações diferentes, pessoal. Você pode fazer, por exemplo, shows, apresentações, jogos. Vai ter NFT também aqui dentro. É muito bacana mesmo. Tem muita aplicação. Eu vejo que tem um potencial muito grande. Você pode fazer stake também. Vai rodar nodes. Então, é um projeto que eu vejo aqui. Por exemplo, aqui é o VR Live Event. Vou fazer, então, eventos de shows dentro da plataforma deles aqui. Então, é muito bacana. Eu acho que tem um potencial aqui muito grande. Por isso, eu gostaria de apresentar esse projeto para vocês, tá bom? Inclusive, tem agora rodando aqui o VR Treasure Hunt. Então, a caça pelo tesouro. Você pode baixar o aplicativo agora mesmo, quando ele está com a sua carteira. E você pode fazer a caça de tesouro. Você, basicamente, vai lá na rua e você pode caçar o tesouro aqui. Vou mostrar para vocês. Inclusive, aqui no Telegram tem um exemplo. Você vai lá e pode fazer uma caça de tesouro. Aqui, um exemplo, uma pessoa em Nova York que foi pesquisar na rua aqui, procurar na rua o tesouro. E encontrou aqui o baú. E com isso, você pode ganhar tokens da OVR. Cada baú que você encontrar na rua, você pode ganhar esses tokens. Algumas pessoas aqui do grupo Telegram, do meu grupo, falaram que já ganharam aqui cerca de 30 tokens. Então, muito bacana. Aconselho vocês a testarem o aplicativo, brincarem com ele, tá bom? Então, muita coisa bacana aqui. No blog deles, eles explicam tudo o que eles estão fazendo aqui. Está bem transparente. Eles acabaram de lançar, inclusive, aqui na Binance Smart Chain. Fizeram uma bridge aqui na Binance Smart Chain. Então, está funcionando. Eles estão montando aqui todo um SDK, pessoal. Para você poder montar o que você quiser aqui nesse mundo. Então, aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui tem um cara que estava olhando aqui o Reddit, né? Olhando o seu navegador de forma realidade aumentada. Então, você vai poder entrar nesse mundo virtual com óculos, enfim. Ou você pode utilizar seu próprio celular e você poder interagir com esse mundo. Então, isso é muito interessante. Inclusive, com outras pessoas que vão estar ali também. Então, realmente, eu fiquei impressionado com esse projeto quando eu vi isso aqui. Tem vários vídeos na internet também mostrando como funciona. Eu aconselho você a pesquisar aqui o OVR Toolkit, mostrando como funciona o OVR aqui. Vários exemplos bacanas, né? Aqui também, no Twitter deles, aqui tem um exemplo deles fazendo aqui uma... Botando alguns sensores no corpo para você poder fazer representações com gestos com o seu avatar. Você pode criar um avatar com o seu rosto para você participar aqui e interagir nesse mundo. Inclusive, já funciona. Você pode ir lá, criar esse avatar, botar o seu rosto. Tem shows com DJ, tem coisa bem bacana. Eu aconselho você a baixar o aplicativo aqui na Google Play ou na App Store para você entender o que eu estou falando, tá bom? Então, tem muita coisa legal, pessoal. Aqui, por exemplo, mais um exemplo aqui de DJ, enfim, o cara fazendo alguns movimentos aqui. Isso aqui fica lá. Você pode passar isso aqui para essa realidade aumentada. Obviamente, isso aqui não vai ser todo mundo que vai usar, né? Mas, enfim. E, bom, pessoal, o que é mais interessante aqui é, na minha opinião, esse marketplace para você comprar aqui Overlands, né? Então, isso aqui é bem interessante. Você pode, basicamente, conectar com a sua carteira aqui. Você pode comprar essas Overlands aqui. Então, você vira proprietário dessa terra, né? A terra é sua. E a tendência é essas terras valorizar com o mercado, como a gente viu lá na Mana, né? Do Central Land. Essas terras valorizaram muito ao longo do tempo. Então, você pode ganhar não só com o token, novamente. Você pode ganhar também comprando terra em locais que podem ter uma demanda, né? Essas terras valorizarem e você depois vendê-las muito mais caras, né? Basicamente, assim funciona. Aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês. No mundo todo tem vários locais diferentes aqui. Já teve aqui praticamente mais ou menos aqui, pessoal. Vou dar uma olhadinha aqui, cerca de 181 mil ofertas fechadas aqui, que foram vendidas, né? Então, teve aqui, inclusive, o maior aqui, a oferta, foi cerca de 64, 6.400 OVR, né? Que hoje estaria na faixa aqui de praticamente 13 mil dólares, né? Mais ou menos, para comprar uma terra lá, né? Então, aqui, por exemplo, até inclusive eu queria comprar no Brasil aqui, na região aqui do Rio de Janeiro. Aqui estava com uma ideia de comprar. Porque eu sei que como isso vai ter, vai rodar eventos nessa plataforma depois. Eu pensei em comprar aqui no Rio de Janeiro, né, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui, assim, a minha ideia. Essa região aqui de Copacabana, você tem sempre eventos aqui, né? Perto do Copacabana Palace, na areia. Tem vários eventos interessantes aqui. Então, algum brasileiro aqui se adiantou e comprou esse terreno todo, né? Comprou um terreno grande aqui. E com certeza isso aqui vai ser valorizado, na minha opinião, tá? Então, se você comprou aqui esse terreno, né? Deixa aqui esse comentário embaixo desse vídeo. Então, pessoal, tem o aplicativo. Você pode conectar com essa carteira aqui, por exemplo. E também, se você quiser comprar, dá para comprar direto aqui no site deles, né? Você pode clicar, conectar essa carteira. Tem aqui que eles fizeram uma IBCO, né? Que é uma... não funciona como uma ICO, né? Tem uma curva de bonding, né? Que você... para poder estabilizar um pouco mais o preço. Então, essa curva aqui vai ser respeitada. Obviamente, o preço sofreu um dump aqui agora, porque subiu muito rápido, né? Mas você pode comprar aqui a OVR também, usando aqui o IBCO aqui do site deles. Conecta com a carteira. É super simples, não tem dificuldade. Basta você usar aqui Matamask, né? Então, eles fizeram a ICO de uma forma diferente aqui, que eu acho mais interessante, né, pessoal? Eu acho que ficou bem bacana aqui a forma que eles fizeram, tá? Tem um aplicativo, né? Acabei de falar para vocês também que tem um aplicativo. Então, baixa o aplicativo aí para vocês entenderem o projeto. Aconselho muito a baixar. Tem 4.2 de notas aqui. Tem alguns comentários, enfim. Tem mais de 10 mil downloads. Então, pessoal, pessoas usando o aplicativo, né? Tem uma utilidade, né? O projeto tem uma aplicação no mundo real. Isso a gente vê que tem vários projetos aí de blockchain. que não tem nenhuma aplicação, né? Eu vou até botar aqui para vocês e falar sério esse assunto, porque várias pessoas compram projetos aí que não tem nenhuma aplicação, né? Não vai entregar nada. Aqui tem um projeto que tem uma funcionalidade, tem uma aplicação prática, né? E para mim, a capitalização de mercado ainda está muito barata. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre a capitalização, tá? E realmente, isso aqui é um achado, na minha opinião, tá? O potencial dos projetos aqui, ele é bem grande, porque ao invés de você comprar projetos aí de pump and dump, né? Como a gente viu aí, vários projetos saindo, né? Esse aqui é um projeto que tem uma aplicação funcional e eu acho muito bacana, tá? Então, aqui em abril, eles vão ter agora, inclusive, aqui entregando algumas coisas novas, atualizações, né? Melhorias no aplicativo, correção de bugs, né? Também no white paper deles aqui tem um roadmap bem completo aqui. Eles estão desde 2019 já aqui trabalhando nesse projeto, tá? E agora que ele está começando aqui, ó. Vamos olhar aqui em 2021, tem muita coisa bacana. Aqui vai ter a questão do SDK, tá? Então, o SDK vai sair aqui agora. E também a questão de gaming, né? Você pode fazer, poder montar os games nesse aplicativo. Então, imagina você poder jogar basquete virtual com seus amigos em algum lugar, tá? Então, é nesse nível que vai ter aí esse projeto, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais de preço, porque acho que tem muita gente querendo saber qual o potencial desse projeto aqui, né? De subir de preço, porque a maioria de nós aqui somos investidores, né? Eu nunca, não conhecia muito projetos de realidade aumentada antes de ver o OVR. Mas seguinte, pessoal. Eu ouvi falar aqui desse projeto aqui, The Central Land, tá? The Central Land tem cerca de 1.4 bilhão, né? De dólares aqui, tá? Então, isso aqui é muito dinheiro na capitalização de mercado, tá? Então, tá na faixa de 1 dólar. Como você sabe, o preço não importa, pessoal. O que importa é a capitalização de mercado, porque a gente tem sempre aqui a quantidade que circula de moedas, né? Então, a The Central Land circula muito mais moedas, né? Total. E o Market Cap, ele é muito maior. Então, o preço acaba ficando aqui, né? Tá falando de 1 dólar, mas não importa isso. O que importa é a capitalização de mercado. Então, 1.4 bilhão. E o OVR, pessoal, se você olhar aqui, tem 44 milhões de dólares só de Market Cap. Então, se o OVR chegar na capitalização de mercado da The Central Land, Mana, ele pode fazer que praticamente, pessoal, fazer um cálculo rápido aqui, né? De cabeça para vocês aqui, ó. Ele poderia fazer cerca de 35 vezes, mais ou menos. 30 vezes para chegar aqui na capitalização de mercado da The Central Land, tá? Eu acredito que isso aqui agora, nos próximos meses, não vai ser provável, tá? Mas esse projeto tem o potencial, pelo menos aqui, de chegar o Market Cap de pelo menos 300 milhões de dólares. Isso que eu estou estimando aqui agora, para os próximos 2, 3 meses, isso aqui pode acontecer, tá? Vai depender do que aqui para entregar, né? As pessoas começarem a construir também, né? Comprarem lá terreno, enfim. Eu acho que esse projeto tem o potencial de fazer aí, pelo menos aí, 5, 6 vezes agora aqui, né? Levando o preço para cima dos 10 dólares, tá? Isso aqui que eu estou acreditando para o projeto do OVR, tá bom? Então, se você quiser comprar aqui, tem várias corretoras, tá? Não são corretoras grandes ainda, então você vai aqui no CoinGecko. Eu vou deixar todas, vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os links, tá? Para você se informar sobre o projeto, tomar sua própria decisão, tá? Aqui tem as corretoras que você pode comprar, né? Eu comprei na Uniswap, né? Mas a gente sabe que as taxas da Uniswap ali, dependendo da quantidade que você vai comprar, é um pouco complicado. Você pode comprar na MXC, na Gate.io, tem aqui a BitMart, né? Tem várias corretoras aqui, inclusive, eles fizeram uma bridge para a Binance Smart Chain. Então, se você quiser comprar na PancakeSwap, você pode comprar também na PancakeSwap, só que para comprar terrenos, né? E para montar coisas do terreno, enfim, vai funcionar só no Ethereum, tá? Essa é a informação que eu tenho. Então, toda essa... A Binance Smart Chain é só uma rede ali para você poder fazer, né? Trade, enfim. Porque a gente sabe que as taxas do Ethereum não são muito baratas, tá? Então, pessoal, para mim, esse projeto aqui tem o potencial de chegar pelo menos 10 dólares, tá? Agora, no curto prazo. Então, isso poderia levar aqui, fazer cinco vezes atual o preço, né? O preço atual. Então, essa aqui é a minha expectativa aqui agora para o curto prazo. Mas no longo prazo, pessoal, acredito que esse projeto tem o potencial de chegar aqui acima de um bilhão de dólares. Com certeza, porque a gente sabe que o mercado de realidade aumentada, ele é um mercado muito grande, né? Tem uma demanda grande. Então, isso aqui é um potencial, é uma gema, na minha opinião, tá? Inclusive, é um projeto que eu estou considerando aqui de segurar a longo prazo, tá bom? Então, se você quiser comprar no Uniswap, basta você botar lá o contrato, né? Você faz a compra com o Ethereum, tá bom? Vamos falar, então, um pouquinho mais de preço, fazer uma análise rápida aqui, ó. Então, pessoal, o projeto caiu bastante aqui de preço, né? Ele teve esse super pump aqui. O preço saiu praticamente lá dos... Aqui eu estou olhando o preço em Ethereum, tá? Então, vai ser um pouquinho complicado de fazer uma análise aqui dentro do gráfico, porque na MXC aqui, ó, a gente consegue ver o preço... Está um pouco ruim aqui de fazer uma análise gráfica aqui nesse... É muito limitado esse gráfico aqui, tá? Em dólar. Eu não encontrei aqui no TradingView uma possibilidade melhor aqui, né? Mas a gente vê o seguinte, ó. O que eu consegui ver aqui nesse projeto é o seguinte? Bom, ele caiu, ele teve um forte dump aqui, né? Mas isso aqui, pessoal, normal, o preço subiu muito, tá? Todos os projetos estão fazendo isso, né? Se vocês olharem, todos os projetos têm uma correção. A correção desse aqui dele foi bem forte, né? Corrigiu praticamente aí 50% depois que ele subiu. Subiu, atingiu lá a região dos 3 dólares, aí corrigiu muito forte, tá? Então, vou até puxar aqui uma retração para o Fibonacci para dar uma olhadinha aqui, ó. Então, dessa região aqui, né? Ele teve até um suportezinho aqui antes nessa região dos... Deixa eu pegar aqui mais ou menos aqui, ó. Ele teve um suporte aqui na região dos 0,5, né? E não subiu, né? Depois rompeu essa região aqui, enfim, fez um fundo nessa região. Agora aqui, ó, ele está ainda caindo um pouquinho mais. Pode ser que ele reteste essa linha de tendência, né? Para voltar a subir, tá? Eu acredito que seria um momento interessante, tá? Se você quiser entrar, obviamente, fazer sua própria gerenciamento de risco aí, né? Fazer uma compra e, de repente, botar aqui um stop loss abaixo desse fundo, né? Se ele perder esse fundo aqui, pode ser que... Daí fica arriscado, né? Tudo pode acontecer. A gente está aqui em criptomoedas. Então, é importante você comprar e botar um stop loss, tá? Essa é a opinião. Mas, para mim, esse projeto aqui, possivelmente, a gente vai ver fazendo isso aqui, ó, pessoal. Essa aqui é a minha expectativa para esse projeto. A gente teve esse enorme desse pump aqui, né? A gente vai fazer esse fundo aqui, que provavelmente vai ser nessa região aqui. Pode fazer um fundo mais abaixo, né? Enfim, mas eu acredito que isso aqui seria possivelmente um fundo. E depois a gente romper essa máxima histórica aqui, tá? Isso que eu estou esperando para esse projeto. Isso daí, né? Nesse rompimento aqui que a gente pode ver, né? O preço simplesmente fazendo isso aqui, né? Ele rompendo essa máxima histórica, né? E o preço simplesmente aqui fazendo algo desse tipo, né? Rompendo para cima. E a gente chegando nesse alvo aqui. Como, obviamente, eu estou aqui no gráfico de Ethereum, fica um pouco difícil de fazer essa estimativa de preço, tá? Mas aqui, de acordo com a minha expectativa aqui, pessoal, isso aqui praticamente levaria aqui o preço, né? Em torno de cerca de 7 a 8 dólares aqui, tá? Então, para mim, atingir os 10 dólares aqui não seria tão difícil. Então, essa é a expectativa aqui para os próximos 2, 3 meses desse projeto, se o bull market continuar, tá bom? Então, eu acho que basicamente é isso que eu tenho para vocês, pessoal. Eu queria falar desse projeto, tá? É um projeto que eu considero, assim, que tem um potencial muito grande. Aconselho vocês a olharem com carinho aí, tá? Brinquem aí, façam um treasure hunt, né? Dá para brincar com o projeto bastante. Eu acho que vale a pena entender bem o que vocês estão fazendo. Então, essa foi a minha apresentação do projeto. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiver mais projetos bacanas aí, eu vou apresentar para vocês, tá? Pode ser vídeo patrocinado ou não. Então, todos os detalhes aqui vão deixar também na descrição desse vídeo para vocês se informarem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê aí. Deixa o seu like, né? E a gente se vê na próxima, tá bom? Um abraço! Um abraço!